Ok, boa tarde, pessoal. Então, vamos na sequência do nosso, da apresentação do nosso artigo sobre exploração temporal de um grafo limitado em graus. Então, esse artigo, ele tem o objetivo de calcular um passeio em torno de um grafo temporal que visita todos os vestes no menor intervalo de tempo possível, certo? Então, na última apresentação, nós falamos sobre o método de exploração, que foi o lema 13, certo? E a gente, nós vamos voltar novamente a esse lema 13, só para poder a gente exemplificar e ficar mais claro, né, porque os critérios, o pré-código que a gente mostrou não ficou bem claro, então a gente vai voltar a mostrar esse pré-código e dar continuidade, ok? Então, o objetivo é encontrar através do método de situação, um aumento potencial de K-2P sobre 2D em cada etapa do tempo e podendo formar K-2 sobre 2 caminhos terminais de juntos, certo? Esse K-2P sobre 2D é o aumento potencial que ele tem a cada vez que ele vai fazer a execução do procedimento no grafo, certo? E onde esse P é o número de pares terminais que ele formou em, naquela etapa do tempo e D é o grau limitado daquele, daquela subávara, certo? Então, considere que GD denota a estrutura de GD, considere que GDI denota a estrutura de GD durante a iésima etapa do tempo. Por que a estrutura naquele momento? Porque a gente tem que lembrar que nós temos um grafo temporal, né? E como nós temos um grafo temporal, os vértices continuam as mesmas, as arestras mudam ao longo do tempo. Então, naquele exato momento, na etapa I, ele está com essa estrutura. Então, com essa estrutura, ele vai começar a exploração, o método da exploração temporal dele, certo? Então, a partir daí, é calculado uma árvore geradora, SI de G, desse grafo temporal, certo? Para o cálculo da árvore, ele seleciona uma folha arbitrária, ou seja, um dos vértices mais distantes do grafo, como a raiz dessa, dessa área geradora, e observa essa subávara, certo? Então, quando ele vai selecionar, ele vai selecionar, na verdade, não é qualquer vértice, ele tem que selecionar um vértice terminal mais distante, porque temos que lembrar que quando ele faz o passeio, esse caminho temporal, ele faz esse caminho partindo de um vértice temporal e chegando a outro vértice temporal. Claro, caso ele não esteja naquela árvore dele, naquela subávore dele, ou seja, os vizinhos dele naquele momento não tenham nenhum vértice temporal, ele vai fazer um caminho não temporal, que ele vai sair de um vermelho e vai chegar em um preto, certo? Então, nessa, nesse grafo estático, nesse momento, ele escolheu esse J, porque é o vermelho, é o bértice temporal mais distante. Aí, observe que, né, esse J, nesse momento, certo? Ele é uma subávore, onde ele tem os filhos deles, M, F e L. Por que eles são filhos desse J? Porque eles são os vizinhos que ele tem nessa etapa do tempo, certo? Então, eu tenho aqui uma subávore que tem um grau limitado de 4, então, meu D, nesse, a gente está considerando nesse exemplo que o nosso grau é 4, então, nessa subávore aí eu tenho 4 vértices, certo? Sendo que o J é a raiz e temos D-1 filhos. Quem são esses D-1 filhos? Esses três vértices, que é M, L e F, certo? Sendo que, desses três filhos de J, né, esses D-1 filhos, nós observamos que dois são vértices temporal e um é um vértice permanecente, certo? Após analisar essa subávore, outras subávores são avaliadas considerando sempre o vértice terminal mais distante, segue dessa forma até ter examinado todos os vértices GDI, ou seja, o que significa? Ele escolheu esse, foi escolhido essa, esse vértice temporal para poder fazer, para poder ser, nesse momento investigado o caminho, certo? Ele vai escolher um caminho, né, aleatoriamente, ele vai escolher um caminho, sendo que esse caminho, na verdade, ele vai escolher o caminho menor para formar um caminho temporal, um caminho temporal é um caminho que ele sai de um vermelho e vai encontrar um outro vermelho, certo? Dentro dessa subávore, certo? Então, após ele formar esse caminho, ele vai buscar um outro vermelho também, mais distante, começar essa nova etapa, certo? Aí, quando ele for essa nova etapa, essa nova etapa que ele for considerar, já encontrou um caminho, você vai buscar um outro caminho, e assim ele vai, vai, vai sucedendo até ele observar todos os elementos da árvore, dessa subávore, certo? Então, para cada subávore de GDI analisada, é considerado a ordem do nível reverso, o que significa essa ordem do nível reverso? Se eu escolhi esse J, que ele é o mais distante, eu vou olhar os filhos dele, que os filhos dele, isso vem antes dele, ele é mais distante do que os filhos dele, então, isso significa dizer que está analisando em ordem reversa, certo? Eu estou analisando o J, mas os filhos dele estão antes dele, ele vem depois dos filhos, então, por isso chama, que fala que a ordem é uma ordem reversa. A examinar um verso terminal X, consideramos que ele faz parte de uma subávore de GDI, que ele é a raiz e possui D-1 filho, né, que eu expliquei, então, eu tenho aqui uma subávore, que eu tenho J aqui, que é a raiz dessa subávore, e esses três elementos aqui são D-1 filho. Lembrando que não é necessariamente obrigatório que cada vez que eu observo uma subávore, que eu seleciono um vetor, um terminal mais distante para poder fazer a análise, a execução do procedimento, não necessariamente essa raiz, ele tem D-1 filho, ou seja, nesse momento a gente está considerando, nesse exemplo, que eu tenho um subgrafo de grau delimitado 4. Não necessariamente, toda vez que eu vou examinar, ele vai ter uma subávore de tamanho 4, porque pode só ser que ele tenha menos do que 4, ele não pode ter mais que 4, ele é limitado em 4, então você pode procurar, investigar uma árvore que ele só tenha um filho, certo? Então, esse D, na verdade, é o limite máximo, ou seja, cada elemento que eu vou sortear dessa árvore, ele vai ter no máximo 4 elementos. Então, esse é o meu D, esse é o meu limite dentro dessa execução do programa. Na verdade, é o limite considerado por esse método, ok? Se na subávore do vértice terminal X que você escolheu contém dois ou mais vértices filhos terminais, selecionamos arbitrariamente dois e tomamos o caminho que os une nesta subávore, descartamos os outros D-2 vértices filhos terminais desta árvore. Então, por exemplo, eu estou aqui com esse J e eu tenho os vértices terminais L e M, eu tenho, eu quero fazer um caminho terminal, um caminho terminal eu saí de J, eu posso fazer J, F, M, certo? Mas observe que eu não posso chegar a L, eu só posso chegar, só posso chegar a L diretamente, mas pela nossa caminhada, por tudo que a gente viu até esse momento, né, da apresentação do artigo, todos os caminhos tem que ter um vértice remanescente no meio, um ou mais, certo? Então, nesse caminho eu posso ter um mais. Então, para eu chegar em L direto, de vermelho para vermelho, ou seja, de vértice terminal para vértice terminal, eu não posso ter uma caminhada de vermelho para vermelho, eu tenho que passar pelo menos por um preto. Então, eu só posso fazer a caminhada nesse momento, nessa subávore, para chegar em M, que eu vou fazer a caminhada J, F, M. Esse é um caminho que eu criei, certo? Então, nessa etapa do tempo I eu consegui fazer essa caminhada, de acordo com o método, eu vou pegar, voltando aqui, eu vou pegar esse M e esse J, que foram, que pertencem a esse caminho, vou pegar eles dois e colocar em L. Lembre-se que aqui eu tenho o meu corte, dentro desse corte eu só tenho, dentro desse corte aqui eu só tenho os vértices vermelhos, fora desse corte eu tenho o vértice preto. Quando ele começa a execução do procedimento, após ele fazer uma caminhada, ele pega os vértices terminais e joga esses vértices terminais para L, que é o que acontece aqui. Então, agora, esse é o final da etapa I. Então, o que acontece nessa etapa I, além do MJ ser jogado diretamente para o L? Nesse momento, nós formamos em L dois subconjuntos, certo? O primeiro subconjunto, com os vértices remanescentes H, B, A, D e C, e nós temos também um outro subconjunto L, que é JFM, certo? Só que JFM é um caminho, aqui não é um caminho, são os vértices remanescentes que existem em L, mas que não formam nenhum caminho, certo? Então, quando eu vou analisar L, eu vou agora analisar o potencial do grafo na décima etapa do tempo. Observe que, quando eu vou analisar o potencial do grafo, eu vou analisar pelos meus elementos pretos, certo? Então, nesse subconjunto aqui, cada vértice que pertence a ele possui um valor de um potencial. Por quê? Porque quando a gente viu lá atrás, em outras apresentações, nós tínhamos que, se um vértice, se um vértice ele não tem nenhum, nenhum vértice vermelho no conjunto, ele vale um, certo? E nesse momento, pelo novo método que ele está falando, além quando eu tenho um subconjunto, que ele não tem nenhum elemento vermelho, ele vale um, e quando eu tenho um caminho, um caminho terminal, ou seja, eu começando de J e terminando em M, que são vermelhos, um caminho terminal, o elemento que está dentro desse caminho, ele vai valer um. Então, esse F, ele já valia um antes disso, então ele vai ganhar mais um ponto, então ele agora vai valer dois, certo? Então, qual é o potencial do grafo nesse momento? Então, como eu tenho aqui, que ele aqui, eu tenho cinco, potencial de cinco, aqui eu tenho um potencial de um, de dois, então agora, com isso, o potencial do grafo na etapa de tempo é sete, certo? Lembre-se que, antes de eu formar esse caminho, eu tinha seis vértices preto, não tinha nenhum vermelho antes aqui, então, como não tinha nenhum vermelho, cada um preto valia assim, então, o potencial do grafo, antes da execução do programa, do programa era seis. Quando eu agora executei o programa, fiz o caminho terminal, eu agora vou ter um potencial de sete, porque para cada caminho formado, cada vértice preto que está dentro desse caminho, ele tem um valor sete, ele tem um valor de dois, certo? Ou seja, ele era um, vai ganhar mais um ponto, ele vai ficar valendo dois, certo? Então, nesse momento agora, tem um potencial de sete. Então, o que é que acontece? De acordo com o leima 13, ele podemos obter ainda, na próxima etapa, um aumento de K-2P sobre 2D. Então, substituindo os valores, nesse exato momento aqui, eu tenho oito vértices vermelhos, que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vértices vermelhos, certo? Eu, nesse momento, formei um par terminal, certo? Então, e eu tenho D igual a 4, então, substituindo esses valores, eu tenho oito menos dois vezes um, sobre dois vezes quatro, isso aqui dá seis sobre oito. Como eu quero saber qual o aumento potencial, e esse aumento potencial é um número inteiro, aproximando esse seis dividido por oito, eu vou ter um. Ou seja, na próxima etapa do tempo, eu ainda posso ganhar um potencial, ou seja, eu posso formar um caminho. E ainda, na próxima etapa do tempo, eu posso formar ainda três caminhos terminais. Como é que eu posso formar esses três caminhos terminais? De acordo com a forma, eu vou ter K-2 dividido por dois. Então, eu tenho oito terminais nessa etapa do tempo, menos dois, eu vou ter seis dividido por dois, eu ainda tenho três caminhos terminais para formar, certo? A gente passa para a próxima etapa do tempo, certo? Aí ele fala o quê? Se nas subávores, que tem como raízes, os vértices, os vértices filhos terminais de X, e só contiver exatamente um terminal, só será possível formar um caminho não terminal. Então, por exemplo, eu passei o M e o J para L, mas L ficou lá. L era filho de J, certo? Mas ele não formou nenhum terminal, ele ficou lá em T ainda, porque lembra que esses elementos daqui são T? Ele formou um T ainda, ele está em T. Então, quando eu olho ele nesse exato momento, na etapa I mais um, eu vejo que as arestas mudaram do grafo, porque eu estou em uma etapa maior, tem um grafo temporais, as arestas mudam, certo? Então, as arestas mudam não obrigatoriamente, que elas podem também continuar sendo as mesmas arestas do tempo passado, certo? Aí nessa etapa do tempo, L, ele está ligado a F e ele está ligado a H. Ele foi escolhido para ser analisado agora, porque ele ainda, ele é o vértice mais distante, o vértice vermelho mais distante de todo, de todo o grafo, certo? Então, observe que como ele só tem esses dois vértices pretos de, de filhos, né? Porque eu tenho um D, o D máximo é 4, mas eu não tenho um D máximo nesse momento, eu tenho nesse momento uma subávore de tamanho 3, certo? Onde eu tenho dois filhos e esse dois filhos não é terminal. Então, eu não vou poder formar um caminho terminal, eu vou fazer um caminho normal, certo? Então, eu tenho um caminho L, F, H, certo? Então, eu formei esse caminho L, F, H na etapa do tempo I mais um, certo? Agora, lá em L, eu tenho os seguintes conjuntos. Eu tenho L0 com B, A, D, C, que são esses pretos que estão aqui nesse momento. Eu tenho L1, que é esse caminho que eu formei antes, certo? E eu tenho L2, que é LHF. LHF. Observe que F está aqui e F está aqui, certo? Eu posso repetir os pretos dentro do caminho, o que eu não posso repetir são os vermelhos. Se os vermelhos forem alcançados, eles não podem mais fazer parte de outro caminho, mas os pretos podem fazer parte, certo? Então, nesse momento, em L0, qual é o potencial desse subconjunto? Ele é 4, porque ele tem 4 pretos, certo? Qual é o potencial de L1? 2, porque F vale 2, certo? E qual é o potencial de H e F? H e F, nesse momento, ele está em um caminho não terminal que possui um vértice vermelho. Então, nesse momento, cada um deles vale 2, certo? Então, em L0, o potencial é 4, em L1, o potencial é 12, em L2, o potencial é 4. Com isso, obtemos, na etapa do tempo I mais 1, um potencial de 10. Ou seja, eu tive um aumento de 3 potenciais entre a etapa de tempo I e I mais 1, certo? Então, podemos obter, na próxima etapa do tempo ainda, um aumento de quanto? Eu continuo com 8 terminais, porque o L, eu ainda posso usar o L novamente, porque ele não formou um caminho terminal. Ou seja, ele pode se propagar ainda, eu posso formar outros caminhos com L, só não posso utilizar J e M. Observe que ele não tem nem arestas ligando a ele nesse momento, que eles não podem mais ser utilizados, certo? Então, eu ainda posso obter a mesma coisa, posso obter um potencial, e eu ainda posso obter 3 caminhos terminais. Isso aqui continua a mesma coisa, porque eu não diminuí o número de elementos, ok? Vamos lá. Então, agora eu estou na I mais 1 etapa do tempo, certo? Então, nesse momento, L faz ligação com F, L faz ligação com H e L faz ligação com E. Ok, então significa dizer que eu tenho outro vértice vermelho dentro dos filhos de L, e eu posso fazer um caminho terminal. Certo? Então, eu escolhi L, fiz o meu caminho terminal, certo? Observe que quando eu faço esse caminho terminal, na etapa I mais 2, em L0 eu continuo com B, A, D, C, cada um valendo 4, eu tenho L1, que é aquele caminho que eu já formei, JFM, e eu agora tenho o caminho LHE. Oxe, Maries, e cadê o outro caminho LFH? Ele foi desfeito, porque a partir do momento que ele formou um caminho terminal, ele deixa de fazer parte de todos os caminhos que ele formou, que não era caminho terminal. Ela quer a propagação que a gente falava em apresentações anteriores, ou seja, enquanto ele não formar caminhos terminais, ele pode ir se propagando, fazendo vários caminhos. A partir do momento que ele faz um caminho terminal, ele deixa de ter, esses caminhos todos são desfeitos, e ele agora só vai fazer parte desse caminho terminal. Certo? Agora, qual será o potencial nesse momento? O potencial nesse momento cai, né? Porque em L0 eu vou continuar com 4, em L1 eu tenho o potencial de 12, porque eu só tenho um preto, e esse preto vale 2. Em L12 eu tenho também o potencial de 12, porque eu só tenho um H, e H vale 2. Certo? Então, nesse momento, o meu potencial vai ser de quanto? De 8. Ou seja, 4, 2 aqui, 2 aqui 6, mais 2 aqui 8. Então, eu tenho um, na I mais uma etapa, I mais 2, a etapa do tempo, o potencial do gráfico de GD era 8. Certo? Com isso, nós agora, nós temos agora somente quantos terminais? Nós só temos agora 4 terminais pretos, porque eu perdi agora 4. 4 foram para o lado de lá. Certo? Então, se eu só tenho 4 terminais pretos, quantos eu posso obter ainda? Nesse momento aqui, eu tinha 6 ainda, certo? Eles ainda não passaram para lá, porque eu estou indo aí mais 2. Olhando esse grafo ainda aqui, eu tenho ainda 6 menos 2 vezes 1, porque eu formei um caminho, sobre 2 vezes 4, que aqui é constante, que vai ser 4 dividido por 8, que vai ser 1. Certo? Ou seja, eu ainda posso ganhar um potencial. E ainda, eu ainda posso formar 6 menos 2, dividido por 2, que vai ser 4, dividido por 2, que vai ser 2. Ou seja, eu ainda posso formar dois caminhos terminais. Certo? Aí, eu passo para a etapa de tempo, I mais 3. Olhe como está a nossa estrutura do grafo agora. E, L, M, E e J já foram usados em caminho, H e F já foram usados, sendo que H e F ainda pode ser usado novamente em outros caminhos. Certo? Os vermelhos que eu não posso utilizar mais. Certo? Aí, agora, eu vou escolher um desses vermelhos aqui, mais distante. Eu tenho N, I, O e G. Eu vou escolher esse G aqui. Certo? Então, escolhendo esse G, eu tenho que subir a árvore. Eu tenho quem são os vizinhos de G. Ele é a raiz, ele tem C, ele tem A e ele tem O. Ele tem três filhos. Certo? Então, ele pode formar o caminho. G, C, O. Certo? Então, formando esse caminho, eu tenho o quê? Na I mais três, etapa do tempo, eu tenho agora L zero, dentro de L, né? Isso aqui fora. Eu tenho dentro de L zero, B, A, D. Certo? Lembrando que, quando eu chegar no final, todos os vestes têm que ser visitados. A já foi visitado, apesar de ele estar em L e O. Quem não foi visitado foi B e D. Só que A não formou nenhum caminho terminal. Não tem problema. Certo? Aí, eu tenho L zero, que é B, A, D. Eu tenho L1, que foi JFM, que eu construí lá no início. Eu tenho L2, que foi LH, que eu formei. F, ele já foi visitado duas vezes. Ele já também já fez parte de outros caminhos. E eu tenho L3 agora, que é G, C, O. Certo? Em L zero, o potencial é 3, porque eu tenho três vértices pretos, cada um valendo um 1. Em L1, L2 e L3, eu tenho cada um com potencial 3, porque cada um possui apenas um vértice preto, onde esse vértice preto faz parte de um caminho terminal e eles valem 2. Então, com isso, eu tenho um potencial de 3, aí mais 3 etapas do tempo. Significa dizer, ó, eu fui de 6, depois eu parti para 7, parti para 8, e agora eu estou partindo para 9, em cada etapa do tempo. Ou seja, eu estou aumentando o meu potencial em 1, em mais 1. Certo? Então, podemos obter, na próxima etapa, um aumento ainda potencial de 1. E ainda formar um caminho terminal, porque eu tenho, nesse momento, eu tenho quatro terminais, né? Formei um caminho agora, então eu perdi dois, vermelho, porque eu perdi esses dois, né? Aí, dividido por dois, significa dizer que eu ainda posso formar um caminho terminal usando N e I. Ok? Ok. Fui para a etapa do tempo, e mais 4. O meu grafo, nesse momento, está com essa cara. Certo? Eu só tenho N e I na parte T, e tenho esses vértices todos aqui na parte L. Certo? Eu tenho que fazer um caminho, eu tenho que escolher aqui, entre esses dois terminais, N e I, eu vou escolher I, que é o mais distante, e eu tenho que fazer um caminho nesses filhos de I. Observe que I é uma subávore, que ele tem três filhos, que é D, N e B, certo? Então, ele só tem um vértice terminal N. Então, ele pode fazer o caminho I, D, B, N, mas ele pode fazer o caminho I, B, N, certo? Então, eu vou escolher o menor caminho, que é a árvore mínima, né? Eu não estou usando aí os pesos da árvore mínima, né? Porque seria muita informação, mas o objetivo também é ele encontrar o melhor caminho. Sendo que, às vezes, ele só tem aquele caminho, como foi os exemplos que eu citei antes, as outras etapas do tempo. Nessa etapa do tempo, ele tem dois caminhos para escolher. Então, ele vai escolher o caminho menor, certo? Então, ele escolheu o I, que foi o I, que só tem ele para escolher agora, né? Que é o mais distante, no grafo, nesse momento, que não foi ainda, não participou de nenhum caminho temporal. Aí, o que acontece? Ele formou esse caminho, certo? Então, eles ficaram sólidos, ficaram vermelhos sólidos, e esse preto ficou preto. Formou o caminho, certo? Então, na I mais 4, a etapa do tempo, eu tenho em L0, AD, certo? AD, eles não fazem parte de nenhum caminho terminal, mas eles já foram visitados, certo? Porque eles fizeram como se você tivesse uma busca de largura. Quando você fosse em G aqui, você olhou A. Ele não fez parte do caminho, mas ele foi observado para verificar se ele fazia parte de um caminho. Quando você olhou I, D faz parte também dos filhos de I. Então, você fez uma busca de largura, você observou todos e escolheu o menor caminho. Então, eles foram visitados. Porém, não fazem parte de nenhum caminho terminal. Então, você tem L0, você tem L1, que foi o primeiro caminho que você escolheu. Você tem L2, o segundo caminho. E você tem L3, que é o terceiro caminho, que é GCO. E você tem L4 agora, que é o quarto caminho e BM, certo? E todos os conjuntos formados em L, o potencial é 2, certo? Porque esse daqui tem 2, cada um valendo 1. Eu tenho F valendo 2, H valendo 2, C valendo 2, certo? E eu tenho B valendo 2. Então, em todos os conjuntos formados em L, o potencial é 2. E com isso, o potencial do gráfico temporal na etapa I mais 4 vai ser igual a 10. Ou seja, eu ganhei mais um potencial, ok? Então, obtemos um aumento potencial de 1 e não podemos mais formar caminhos terminais. Pois, você aplicando a fórmula K menos 2 sobre 2, 2 menos 2 vai dar 0. 0 dividido por 2 é uma indeterminação que vai dar 0. Certo? Então, eu não posso formar mais caminhos. Também eu já utilizei todos os meus terminais. Então, acabei na etapa... Ou seja, eu levei I mais 4 etapas de tempo depois de I para poder concluir a minha caminhada temporal, que é a minha exploração temporal, que é o método que ele propõe nesse artigo, certo? Porque ele quer fazer com que essa caminhada seja em menor tempo possível e ele quer ganhar a cada etapa do tempo mais potencial, porque ele quer chegar no final da etapa do tempo com um ganho potencial maior, certo? Então, observe que nessa caminhada que a gente fez, ele perdeu potencial, mas ele também ganhou potencial. Então, ele quer um equilíbrio, ele quer ganhar e ele quer perder. Ele não quer perder muito. Se ele ganhar muito, ele perde muito depois. Então, naquela etapa do tempo, ele ganhou, ele foi para 10, mas ele perdeu na outra etapa do tempo, ele voltou para 7. Ele voltou para 8. Ou seja, ele perdeu 2, certo? Então, foi uma perca ganha, porque ele já ganhou esses 2 novamente, certo? Então, ele quer manter um equilíbrio. Então, quando você começa lá no seu GI, o GI é a primeira aplicação, a primeira execução do procedimento, né? Então, você tem lá 8 vértices vermelhos. Faz de conta que você está nesse vértice, você tem 8 vértices vermelhos. Então, você sabe que quando você tem esse 8 vértices vermelhos, você aplicando a fórmula, você pode formar 4 caminhos terminais. Porque se você tem a fórmula K menos 2P sobre 2D, você tem 8, você não formou pares ainda, então vai ser 8 dividido por quanto? 2 vezes D, que é 2 vezes 4, 8, você ainda pode formar um caminho. Certo? Então, você vai observando que a cada momento você vai, você olha, o K se atualiza, porque o K significa o número de vértices vermelhos que estão ainda disponíveis, que ainda podem formar caminhos. Então, esse K se atualiza a cada etapa do tempo. O P é o número de vértices temporais que você forma naquela etapa do tempo, certo? Então, o único parâmetro nesse momento que é fixo em cada etapa do tempo é o D, que é um grau limitado, né? Que ele fala, eu quero fazer uma exploração temporal de grau limitado, de um gráfico com grau limitado. Então, o grau limitado vai ser esse grau da sub-água, que é D, né? Que nesse exemplo eu considerei como 4, ok? Então, propriedade do procedimento para obter o potencial. Então, podemos obter um aumento potencial de mais ou em qualquer caminho terminal. A gente observou que a gente consegue obter esse aumento de potencial mais ou toda vez que eu formo um caminho terminal. para uma execução do procedimento em um determinado caminho terminal, queremos que a propagação de um dos pontos da extremidade do caminho aumente mais um. E a propagação do terminal na extremidade oposta do caminho permaneça a mesma. Essa propriedade doze, ele está falando o seguinte, lembre que a gente está formando uma árvore geradora, né? Então, quando você forma uma árvore geradora, você formou o caminho, por exemplo, aquele primeiro caminho que a gente formou o JFM, ele vai concatenando os caminhos. Então, por isso que uma extremidade se propaga, ok? Porque em uma das extremidades, você vai fazer uma propagação, porque você vai concatenar ele com outro caminho que você formar. E até você chegar à última etapa do tempo, que você vai ter uma concatenação de caminhos, e aí você vai ter a sua exploração temporal. Que isso a gente vai mostrar na próxima apresentação, ok? Lema 14. Então, isso que a gente provou agora foi o Lema 13, que a gente tinha provado na aula passada, e não ficou muito claro, e a gente agora fez uma melhor apresentação para o Lema 13, certo? Lema 14. No Lema 14, ele fala o seguinte, seja GD, um grafo temporal limitado por graus, com conjunto de vértices particionados nas partes T e L, certo? Onde T é o subconjunto com vértices vermelhos, e L é o subconjunto só com vértices pretos, certo? Inicialmente. A formação de único par alcançável de vértices terminais, U e U linha, significa dizer o quê? Que U e U linha são vértices terminais, então eu fiz um caminho de vermelho, até chegar em outro vermelho, e entre eles dois aí existem vértices pretos, certo? Isso pode fazer com que o aumento potencial caia em até 2L, onde esse L é I menos T, certo? T é o vértice que ele está nesse momento, T é o vértice que vê, T é o tempo que vê antes dele, e I é o tempo que você está agora, certo? Então, se você está dizendo que ele está dizendo que você vai cair, é porque, por exemplo, naquele nosso exemplo, que a gente estava com 7 e passou para 10, então você diminuiu, você regrediu, é como se você não diminui só o potencial, você regrediu também no tempo para ele, né? Ele quer dizer isso. Então, onde L, que é igual a I menos T, é o número de etapas que passaram desde que se começou a rastrear o valor do potencial do gráfico, certo? Então, prova do lema 14. Observe que durante qualquer passo de tempo I, I pertencente ao intervalo entre T e T, sendo tal o tempo final de execução do gráfico temporal, cada vértice terminal pode pertencer a, no máximo, um caminho terminal, de junto, certo? De junto significa dizer, eu só vou usar aquele J, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu só vou usar esse J e M nesse caminho, e eu não vou usar mais ele, então ele forma um par de junto, certo? Quando eu vou olhar para outros, todos os caminhos que eu formei, eles são caminhos únicos, certo? E que exatamente um dos vértices pertencentes ao caminho U e U linha tem seu crescimento aumentado em mais um, certo? Aí a gente vê esse elemento aqui, né? Quando a gente olha J, né? Você vê que J, ele tem esses três filhos, né? Que ele é uma subágua de tamanho 4, ele tem três filhos. Ele só usou um vermelho, ele fez o caminho JFM, e esse L aqui ficou aqui, tem esse J e esse M passou para ele, certo? Ou seja, a extremidade dele, esse Lzinho aqui, ele vai continuar ainda formando outro caminho. Então, significa dizer que esse M propaga, porque esse M, ele vai encontrar com esse L no final da execução, para poder fazer a concatenação de caminho. Então, significa dizer que esse M, ele está se propagando. Então, a propagação, ele fala que é isso, entendeu? Então, aqui é exatamente um dos vértices pertencentes ao texto, é crescimento aumentado. Então, esse L aqui, ele ainda vai aumentar em mais um na próxima etapa de tempo. Nesse momento, ele ainda não aumentou, mas ele ainda vai aumentar, ok? Então, no pior cenário, tanto U quanto U linha foram adicionados ao conjunto inicial de um único vértice restante em cada uma das etapas que passaram desde o tempo T. Então, eu tenho aqui a etapa I mais um, certo? Eu passei J e M para cá, certo? L ficou no conjunto T, certo? L formou o caminho LFH, certo? Observe que eu não tive aumento potencial. Por quê? Por que eu não tive aumento potencial? Porque eu não formei um caminho terminal, eu não comecei de um vermelho e terminei em um vermelho, né? Eu comecei de um vermelho e passei por dois pretos, somente, certo? Então, eu não formei um caminho terminal. Então, eu perdi um tempo, porque nesse momento aqui, por mais que eu ganhe potencial no gráfico, eu vou perder ele, porque na hora que eu for para a outra etapa do tempo, esse L pode formar um outro caminho. Esse caminho pode ser terminal, como esse exemplo, mas ele pode também formar um caminho que é não terminal. Então, quando ele formar esse caminho terminal, todos os caminhos que ele formar sem ser caminho terminal, eles vão ser desconstruídos. Então, isso é uma P, que é o pior cenário que existe, certo? Então, por exemplo, aqui, aqui o L formou, ele é um assobiável, ele pertence a uma assobiável, que ele tem três filhos, onde ele tem dois filhos pretos e um filho vermelho. Aí ele formou o caminho LHE. Esse é o melhor cenário, mas observe que dessa etapa para cá e mais um até a etapa dois e ele perdeu um potencial, certo? Porque aqui ele tem quatro pretos, então ele tem um potencial de quatro com esse subconjunto, certo? E esses dois pretos aqui, eles valem dois, cada um, certo? Então, eu tenho esse caminho aqui, que esse preto vale dois, então aqui ele vale dois. Para esse caminho ele vale mais dois, certo? Então, eu tenho dois aqui, mas aqui, para esse subconjunto aqui, ele vale quatro, esse subconjunto aqui vale quatro e esse subconjunto aqui vale dois, certo? Então, eu tenho esse aumento potencial, mas quando eu olho para esse aqui, eu tive uma queda no potencial, porque o potencial que eu ganhei com esse subconjunto eu perdi, ele não existe mais, porque o L, ele saiu, tudo que ele foi propagado ele perdeu, porque ele agora formou um terminal e ele agora, esse H agora vale dois, então esse subconjunto de L agora só vale dois, não vale mais quatro, ele acabou perdendo o potencial. Então, esse é o pior cenário, você fazer uma propagação e depois dessa propagação você conseguir formar o terminal e tudo ser desfeito do passado, entendeu? Que estava esse, onde tem a propagação. Então, o cenário descrito residirá uma queda no potencial de dois L, uma vez que, pela definição nove, que é uma definição de conjunto inicial, e o U e o linhas serão removidos do conjunto inicial de todos os versos restantes, vezes em parte de C, L, para os quais eles pertençam. Ou seja, quando eu tinha a definição nove, essa construção era diferente, né? Porque agora, pelo método descrito pelo ator do artigo, né, que é essa proposta dele, ele não vai mais passar o U e o linhas, não vai ficar mais em T, e os que não fez caminho irão para ele. Na verdade, ele modificou. Ele modificou essa definição nove. Ele agora passa U e o linhas para ele. Certo? Então, o que ele falava na definição nove? Vou dar um exemplo da definição nove, só para poder a gente relembrar, né? Então, naquela definição nove, eu tinha que formar esse caminho J, F, M, certo? O L que sobrou, que passa para L. Ele não fica dentro do terminal como ele fica na proposta do ator. Entendeu? Ele passa para L e aí ele vai fazer outros caminhos. Entendeu? Então, esse L, esse J, F, esse J, M permanece em L. Eu passei o L para cá. Esse conjunto inicial, L e F, que aqui é um conjunto inicial, porque é o conjunto inicial desse conjunto, né? Então, esse conjunto inicial aqui, ele vai valer quanto? Ele vai valer dois. Porque esse F passou para cá e ele, como ele tem um terminal dentro desse conjunto, ele vai valer dois. Certo? Aí, na próxima etapa do tempo, esse L formou um caminho terminal. Certo? Então, se ele formou esse caminho terminal, ele deixou, ele perdeu esse valor aqui, decidiu esse valor aqui. Certo? Então, agora, o que é que eu tenho? Eu tenho agora o caminho terminal L, H, E. Certo? E aí, o que acontece? Eu passo, novamente, o L para dentro de T. Ele volta para T. Porque ele agora, ele é um vértice terminal que já foi visitado. ele não pode ficar mais exposto em L e for propagando caminhos. Ele vai deixar de propagar caminhos. É como se ele deixasse de procriar caminhos. Entendeu? Ele deixa de procriar, volta para cá. E aí, nessa próxima etapa do tempo, eu tenho esse formato do gráfico. E aí, eu vou até examinar todos os outros letras continuando com esse mesmo pensamento, selecionando o mais distante, desses mais distantes. eu vou observar quem é os gráficos e formar os caminhos. Certo? E aí, eu faço a continuação desse, desse, a continuação do método. Ok? Então, no Lema 14, ele quer dizer o quê? Mesmo ele perdendo, perdendo potencial, ele vai ganhar depois. Mas ele perderia mais se ele fosse pela definição nova. pela definição, pela definição, pelo método dele, ele consegue manter mais potencial do que se ele fosse pela definição nova. Ok? Então, gente, por hoje, a gente vai apresentar somente até aqui. O resto a gente vai apresentar na próxima aula, que vai ser a nossa última apresentação. Ok? Pode ter sido uma aula rápida, mas, na verdade, não foi uma aula rápida, porque para a gente construir todos esses, a gente levou três dias para construir essas figuras, porque a gente teve que discutir, ver se batia os resultados com as fórmulas propostas por ele. Então, a gente deixou até aqui, porque é muita informação até esse exato momento. Ok? Então, na próxima apresentação, nós finalizamos. Obrigada.